Sabe quando tá aquele friozinho de bater o queixo? E aí não é friozinho não, né? Aí é friozão. Na hora de tomar banho, dá aquela preguiça danada, mas depois, em compensação, você tem preguiça de sair debaixo da água que cai aí do chuveiro quentinho. Pois é, só que cada minuto debaixo da água é um dinheiro danado que vai embora, vai tudo pelo ralo. No inverno, o consumo de gás e de energia elétrica costuma aumentar muito. Mas e aí? Bora economizar? Esse é o apelo. A gente tem exemplos de como fazer isso sem deixar de tomar aquele banho gostoso, relaxante, também quentinho, no seu banheiro, com todo conforto. Com o inverno batendo na porta, chega o frio. E, consequentemente, aumentam os gastos com os serviços essenciais. Haja bolso para os consumidores pagarem as contas. A gente acaba percebendo aí, em média, de 30%, 40% no consumo dentro de casa. É uma coisa que todo ano vem o inverno e a gente acaba percebendo esse aumento. E tudo isso porque o frio muda o hábito das pessoas. Afinal, quem não gosta de um banho quentinho para aquecer no inverno? No inverno, a temperatura da água que fica na tubulação, ela baixa muito. No verão, a gente tem uma média de 20 graus na água. No inverno, ela cai para uma média de 7 graus. O que você regulou no seu aquecedor para você ter a temperatura no seu chuveiro, demora mais porque a água está mais fria. Nessa época do ano, os gastos com o gás aumentam em até 80%. E com a energia elétrica, 30%. E apesar desse acréscimo já ser esperado na conta no final do mês, dá sempre para economizar. Como, por exemplo, seguir a dica de não cozinhar com distrações. Ou seja, usar até quando for necessário e depois, ó, desligar a chama. E é claro, quando a gente fala de aparelhos eletrônicos, a dica é tirá-los da tomada. Porque se estão plugados, sempre estão gastando energia. E as dicas não param por aí. Reduzir a potência da geladeira e programar banho sincronizados podem ser uma boa opção. Já anota aí para tentar economizar na sua casa. Se a gente tem uma família de 3 a 4 pessoas que vão tomar banho, fazem sequência. Vão as 3 pessoas em sequência e com isso a gente evita que a temperatura da água abaixe muito. E é claro que todo tipo de manutenção sempre é necessária. Além de um cuidado especial com aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos. Pode acontecer algum tipo de problema, algum tipo de acidente, causar algum incêndio. E a gente tem que evitar isso, né? Especialmente agora no inverno que a gente vai ter a utilização de bastante equipamento elétrico. É isso mesmo. Todo mundo bem atento aí para passar por essa estação a mais fria com toda tranquilidade. Todo conforto, mas acima de tudo, com segurança.